Eu... eu acho que não tem como se encontrar sem se perder, sabe? Uma vez alguém me disse que o destino não está nas estrelas, mas sim no nosso coração. Eu acredito que tudo acontece por uma razão. A vida é uma eterna busca de felicidade. Por isso, caminho na direção do pôr do sol, sob a luz da lua, para viver cada momento. Fazendo valer cada minuto da minha história. Caminho em busca do amor, que me transforme no melhor que posso ser. Sem nada em troca. Ser melhor, ou simplesmente ser. O que você diria pra mim? Se essa fosse a última vez, pode ser que mais perto do fim, eu te veja como a primeira vez. E a lua traz a saudade do tempo que a gente viveu. Você tem guardado o melhor de mim. Assim, há quem passe a vida inteira procurando o amor. Assim, sou cada detalhe seu. O sol vai levando com ele a dor que eu te causei. E a lua traz a saudade do tempo que a gente viveu. Tá na cara, eu conheço. Você é meu final, meu agora e o começo. Você tem guardado o melhor de mim. A lua traz a saudade do tempo que a gente viveu. Assim, há quem passe a vida inteira procurando o amor. Assim, sou cada detalhe seu. E a lua traz a saudade do tempo que a gente viveu. A lua traz a saudade do tempo que a gente viveu. Adeus